E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Estava devendo para vocês uma avaliação dos perfumes da Brand Collection que eu recebi lá da galera da MAC Decants. Recebi muita coisa, fiz um unboxing para vocês. Se vocês não assistiram, olha, depois assistam aqui. Então, vou fazer um geral também. Assim como recebi e mostrei todos, vou fazer um geral daqueles que eu mais gostei e aqueles que eu não gostei tanto. Eu vou começar, gente, falando desse aqui, que é o... Esse aqui eu dei risada no vídeo, cara. O nome dele é Bleu de Carlota. É o Bleu de Carlota. A Brand Collection, gente, é uma fabricante de perfumes da China. Não são perfumes piratas, tá? Embora a inspiração seja bem clara, até mesmo nos frascos, né? Eles imitam até os frascos dos perfumes de grife originais, mas é uma marca de perfumes contrativos como outras que nós temos no Brasil. Só que eles dão uma pegada mais firme no lance, tanto de imitar a fragrância, quanto também imitar os frascos originais. E a característica principal é que vem nesses frasquinhos de 25ml. É como se fosse uma miniatura. Então, pô, é muito legal, cara. Para você que gosta de perfumes miniaturas, eu sou apaixonado. Eu tenho muitas miniaturas de perfumes importados de grife. Eu gostei bastante. Vou deixar todos eles aqui num cantinho, porque eu achei bem legal. Esse aqui é similar ao Blood Chanel, mas não achei que ficou bacana. E confesso, eu sou um cara muito chato com o contratipo do Blood Chanel. Sempre fica faltando um pouquinho. Falta uma coisa aqui, outra ali, eu acabo abrindo mão. E esse aqui foi mais um. Ele lembra, sim. Tem similaridade, mas no meu gosto, no meu ponto de vista, acaba deixando a desejar. Então, esse é um que eu não compraria para ter na coleção. Eu vou começar falando, gente, desse aqui, que é o número 83. Tem essa característica, tá? Nos perfumes da Brand Collection, que eles têm uma numeração, tá vendo? Olha, 083, cada um tem um número. Colocado aqui como eau de parfum, mas não tem nada de eau de parfum, não, tá? São perfumes eau de toalete, realmente. Olha aí, Brand Collection 083, e esse frasquinho é exatamente igual, idêntico ao perfume Mont Blanc Legend Spirit, que eu vou fazer resenha, inclusive, no canal. Eu tenho ele, gosto bastante. Deixa eu ver aqui o que eu borrifei aqui. Ele tem a pegada, cara, exatamente igual do Legend Spirit, só que bem mais diluído, bem mais fraquinho, vamos dizer assim. Vamos dizer que esse perfume aqui, gente, tem uma fixação de umas 4 horas, mais ou menos, na pele. Se alcançar isso, entre 3 e 4 horas, mais ou menos, vale a pena porque o cheiro é bem parecido e o frasquinho, acho que é R$30, cara. No momento que eu estou gravando esse vídeo, acho que estão cobrando R$30, é bem baratinho, realmente, com a galera da MAC Decants. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo os contatos, WhatsApp, telefone, tudo deles, e acaba valendo a pena, cara. Não só pelo frasco, que é bem bonitinho, mas também pela similaridade. Aquele lado aquático, jovial, adocicado, é um perfume que lembra um pouquinho o Invictus Aqua, sabe? Top, cara, ficou bem legal esse perfuminho aqui. Outro que eu vou trazer, que eu estava muito, muito curioso, e esse aqui correspondeu às minhas expectativas, é o número 0... cadê? 68. 0,68. Esse aqui é similar ao perfume Encrenoir de Lalique. Um perfume que eu, inclusive, adquiri recentemente, mas eu já tinha tido de quentes desse perfume. Eu sempre fui louco para ter ele, agora consegui comprar um frasco e estou com ele na coleção. E esse aqui, pô, tem toda aquela pegada do Encrenoir, porém, mais suave, tá? Não é tão amadeirado, tão dark, tão obscuro, mas tem toda a pegada amadeirada, sim, lembra exatamente o Encrenoir. Então, para você que quer economizar o seu perfume Encrenoir, que é caro e raro, é difícil de conseguir esse perfume Encrenoir. E é um perfume também muito amadeirado, muito obscuro, difícil de usar no dia a dia, esse aqui tem uma pegada muito mais suave, mais leve, é o Encrenoir mais diluído. Só que ele lembra bastante, cara, tem uma proximidade muito boa. Olha o frasquinho dele, até o frasquinho lembra bastante, né? Bem legal, gostei muito, gostei desse perfume. Já usei bastante e quero usar até o fim, viu? Esse aqui é um que eu vou fazer backup, com certeza, da Brand Collection. Deixa eu falar também dos perfumes femininos, tá? Tem mais aqui, vou começar por esse, número 087, que é similar ao Olympia de Paco Rabanne. Esse perfume aqui teve uma fixação maior, tá? É um dos que mais fixou na minha pele e na pele da minha esposa também. Ele bateu umas 7 horas de fixação, ele tem uma proximidade muito grande com o Olympia, acho que é um pouco mais adocicado só, mas assim, ele, cara, fixa bem, projeta bem. É um perfuminho bem legal aí pra ter na coleção. O frasco é bem lindinho, olha aí, 25ml, é quase uma miniatura, né, do perfume original. Só que num contratipo. Tampinha dele também a mesma coisa. Pô, um belo perfuminho, cara. Gostei muito dele. A minha esposa gosta muito do Olympia, então com certeza é um perfume que fez sucesso e vai continuar na coleção. Bom, deixa eu trazer mais alguns aqui pra vocês e eu vou deixar pro fim os dois que eu mais gostei, tá? Tanto um feminino quanto um masculino. Embora o masculino seja meio compartilhável, mas acho mais masculino. Esse aqui é o 082, similar ao Fahrenheit da Dior. Deixa eu ver se foca aí pra vocês verem. Essa desgrama dessa câmera minha não foca. Olha aí, agora sim. Essa tampinha aqui é similar ao, pelo menos o frasco, né, ao Fahrenheit antigo, vintage. Uma tampinha diferente, mais gordinha aqui, né. Esse eu borrifei aqui pela manhã, tá? Similaridade dele, gente, existe, mas é bem frágil, tá? Então assim, ele é parecido, mas ele é muito suave. Ele chega a ser um perfume fresco. Quem conhece o Fahrenheit da Dior sabe que, pô, ele é uma potência, é um perfume muito forte. Tem aquele aspecto que todo mundo fala que lembra combustível, eu acho que lembra mesmo. E aqui tá presente, mas assim, bem fraquinho, bem suave. É um perfume pra uso diário, no dia a dia, se você gosta do cheiro do Dior Fahrenheit e ou acha ele muito pesado pra usar no dia a dia, ou acha que incomoda as outras pessoas aquele excesso de perfume que acaba lembrando algo focado meio combustível, meio óleo diesel queimado, aquele lance de couro muito evidente com flor de violeta. Esse é um perfume que pode se encaixar pra você no uso diário, tá? Ele é bem tranquilo, bem suave, lembra sim. Eu tô cheirando aqui que eu borrifei de manhã. Lembra sim o Fahrenheit da Dior, mas até com certo ar de frescor, certo? Então ele foge um pouco desse caminho mais obscuro, mais old school do Fahrenheit que você já conhece. Eu indico muito mais pra você que gostou do frasco, porque eu acho que é o frasco mais bonitinho de todos aqui, é o que eu mais gostei do que propriamente pela similaridade. Lembra sim, mas em performance deixa a desejar. Vamos agora pra mais um, esse aqui lembrou muito, cara, é o número 100 que lembra o Savage ou The Toilette da Dior. Lembra bastante, é bastante similar, é mais sintético, eu diria, mas é muito similar, tem uma fixação de umas 5 horas na pele, pelo menos. Muito legal ficou esse perfume, tá? Eu acho assim que esse é um que dá pra você economizar o seu perfume importado assim, com certeza, com tranquilidade, tá? Bem legal pra ter na coleção e claro, né, ter também esse frasquinho tão bonitinho aqui que a Brand Collection fez. Olha, é igualzinho, até o degradê assim, de azul pro mais escuro, ficou muito parecido, tudo nele é legal, só que a tampa não é de imã, tá? A tampa é uma tampa convencional mesmo, nem prende muito, mas bem legal, gostei bastante. Um feminino que eu gostei muito, eu achei assim, além de ser muito similar, ele também tem uma performance bem legal, é um perfume assim, ele fixa e ele tem uma projeção até mais evidente que os demais. é esse aqui, o número 043, que é similar ao Alien de Rimugler, caixinha aqui e tal, acho que o cheiro dele é muito parecido, cara, ele realmente tem uma similaridade muito grande, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas todos assim eu usei bastante, cara, eu usei muito, até os femininos eu acabei usando bastante, olha, olha esse aqui, o Fahrenheit, olha, tá vendo? Tô usando muito, justamente pra trazer a resenha mais próxima possível pra vocês. é um perfume doce, é um perfume impactante, é um perfume imponente, são todas as características que o Alien tem de verdade, de uma maneira mais comportada, eu diria, mas assim, não subestima ele não, tá? Porque ele tem uma projeção legal e ele fixa muito bem, é um perfume que teve uma fixação de 7 a 8 horas na minha pele e na pele da minha esposa também, então ficou bem legal, cara, esse aqui, além de valer muito a pena pela miniatura, né? Olha aí o frasquinho do Alien, igualzinho, cara, de 25ml, bem bonitinho, a performance dele também é muito boa, mega indicado. Deixa eu mostrar o último masculino antes de passar pros dois que eu mais gostei, esse aqui é o 001, ele é similar ao Alroom Sport, da Chanel, muito parecido, esse aqui eu borrifi aqui em cima. Cara, a similaridade é bem intensa, bem alta, mais sintético, claro, a gente nota uma diferença na utilização de matérias-primas também, não tem como, né gente? É um perfume de 30 reais, repito, ele é muito barato lá com a galera da Mark Decants, mas ele é bem similar. Esse aqui eu indico que você compra assim, uns dois, três frasquinhos pra você que gosta do Alroom Sport, pra você usar no dia a dia sem dó, pode sentar o dedo no borrifador, tem uma fixação de pelo menos umas 5 horas na pele, é bem legalzinho, eu acho que vocês vão gostar bastante. quem gosta do Alroom Sport da Chanel, não tem como não gostar desse aqui, vai notar a semelhança desde o momento em que borrifa até o fim da vida do perfume. Bem legalzinho e a miniaturazinha bem bonitinha, né? E vamos aos dois que eu mais gostei, começando pelo feminino, que eu não sei se é da Brand Collection, até acho que não é, mas assim, como eu recebi tudo da Mark Decants em um pacote só, eu resolvi colocar ele também junto, né? Gente, esse perfume é muito parecido com o Good Girl de Carolina Herrera, não é só no frasco, não, o frasco é igual, né? O frasco assim muda muito pouco, inclusive esse aqui é até mais bonitinho, né? Ele lembra a edição especial, olha, toda cheia de glitter aqui, todo brilhante, bem bonito, bem bonito mesmo. E o cheiro é muito parecido, a performance é muito boa, umas seis horas de durabilidade na minha pele, ficou muito legal esse perfume. Assim, gente, esse aqui dá pra substituir o original, cara, falando sério mesmo. E as meninas em casa usam assim com uma frequência, esse perfume deve estar por aqui mais ou menos já, ó. A galera tá usando sem dó nem piedade. Sentando o dedo no borrifador aqui em casa, minha filha ama esse perfume, ela pega esse sapatinho, coloca na mochila e leva pra faculdade, pra vocês terem uma ideia, tá? De tanto que ela usa esse perfume aqui. Ficou top, muito parecido com o original, gostei muito. Eu acho que ele tá abaixo dos cem reais nesse momento na marca Decantes. Se tiver acima é pouquinha coisa e vale a pena cada centavo. Ficou top esse perfume, gosta do Good Girl, gosta dessa pegada gourmand, desse lado adocicado, desse lado sensual, né? Uma coisa assim mais pegadora. Esse aqui é um perfume top, cara. Indico muito. E o último que eu mais gostei, tá? Esse perfume ficou muito top, cara. É o Brand Collection 086. Ele é similar ao Nazomato, o perfume Black Afegan. africano. Ele tem um... Assim, ele levanta um pouco de curiosidade na galera em todos os grupos porque o perfume original tem uma nota de cannabis. É, a folha da maconha lá. Na saída, na abertura, junto com notas verdes. Esse aqui não apresenta isso, não. Mas apresenta o que o Black Afegano tem de melhor. Que é o incenso, a nota de oud, que tá presente aqui também, e um lance que mescla, assim, tabaco com café. É muito bom esse perfume. O que mais fica na pele é o toque de oud e o lado de incenso. É o que mais fica na pele desse perfume aqui, certo? O original, ele tem, assim, uma sequência de notas muito mais complexas, né? Uma evolução diferenciada. Mas esse perfume vale cada centavo. Olha aí, ó. Ele vem cheinho. Olha quanto eu usei. Usei bastante dele porque ele realmente é muito bom o perfume. Tô usando hoje, inclusive, falei, ah, deixa eu borrifar ele aqui porque... Ah, deixa eu mostrar o borrifador pra vocês verem, tá? Ele é um perfume, gente, que seria considerado um perfume compartilhável, mas efetivamente eu acho ele bem mais masculino porque tem, pô. A abertura até lembra um pouco, assim, fala, bom, é compartilhável, homens e mulheres, mas depois a secagem é pra quem gosta de perfume amadeirado, pra quem gosta de oud e pra quem gosta de incenso. Se você gosta de perfumes mais docinhos, mais leves, não é o perfume pra você. Se você gosta de perfumes mais pesados, homens ou mulheres, podem utilizar esse perfume de boa. Esse ficou top. É o meu favorito, é o que eu mais gostei. Apresentou uma fixação de seis horas na minha pele, não é uma fixação extrema, mas vale cada centavo, cara. Esse perfume vale mais do que é cobrado. Esse aqui ficou muito bom, excepcional perfume, Brand Collection 086. Galera, vocês querem adquirir? Os contatos estão aqui, passando. É a galera da Mark Decans, um abraço pra vocês. Tá aqui na descrição, entra aqui na descrição, tem WhatsApp, telefone deles, grupo do Facebook, tem tudo. E vocês podem adquirir todos esses perfumes com preços especiais. Ah, dá uma chorada lá, fala, ó, assisti no canal do Júnior Barreiros, quero brinde, quero brinde. E aí eles se viram lá, tá? Quero nem saber. Se viram aí, pessoal? Olha, gente, ficamos por aqui, um abraço do Júnior Barreiros, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!